Lago Cratera Fiquei sabendo o que fizeram nesse verão Lois Relaxa, não se sinta culpado, garotão Já era hora dos pombinhos baterem as asas Por que resolveu voltar? Você não ia ficar na Europa até o final do ano? Quem dera Então vai ficar com a Chloe? Na verdade, eu falei com a senhora Kent no Taylon e sem mais nem menos Ela perguntou se eu queria voltar a morar na fazenda Ah, tá, conta a outra É sério? Sério? Não é ótimo? Ah, pode deixar Vocês dois coelhinhos ainda podem pular à vontade Eu tenho sono pesado Vou dar um mergulho Acham que eu posso sufocá-la com um travesseiro enquanto ela dorme? Cuidado com o sol, tá? Vai ficar um camarão Quer dizer que a Lana ainda não viu os arquivos confidenciais de Clark Kent? Chloe, você acha que eu gosto de esconder que recuperei meus poderes e eu não pedi essa vida? Não pedimos um mundo que precisa de heróis, mas não podemos recusar esse tipo de ajuda, Clark Certo... Ternamente muito bem! E aí? Ternamente muito bem! Abertura